Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já falando disso, que essa massa seria como se fosse um inconsciente coletivo. Quando a gente tá passando por um momento de catástrofe mundial, aí vamos colocar a pandemia, que talvez seja o que mais atual aconteceu, É indicado fazer projeção astral nesses períodos mais densos? De alguma forma esse inconsciente coletivo pode afetar, mesmo que você tenha a sua egrégora? Isso pode de alguma forma afetar? Aí é que dá uma coisa que é um contraponto, que entra diferente. Em casos assim, espiritualmente, você precisa de mais energia pra poder contrabalançar. Então, por exemplo, se você é um curador, Renan, e você continua vibrando, essa energia vai ser útil pros mentores que operam por fora pra poder contrabalançar. Precisa mais de você nessa época do que em outras épocas. Então, por um lado, pode dificultar porque tá mais pesado, por outro lado, a necessidade espiritual de um doador de energia é maior. Então, as pessoas que se predispõem, os mentores equilibram o processo, porque ele é útil pra poder ajudar. Então, entra esse outro componente, que é a ação dos mentores em cima dos projetores no meio. Agora, se fosse só a gente sozinho, daria esse problema que você falou.